Fala Fala Galerinha da CM. Galerinha, toma com essa pintura aqui ó, esse de laque, tá? Machinho, o último da ninhada, tá? De cinco, né? Foram vendidos quatro, as três fêmeas e o machinho e ficou ele aqui, galera. Então, essa máquina aí ó, disponível aí, estamos botando uma mega promoção agora de Páscoa, tá? Até domingo, no valorzinho de dois mil. Quem quiser aí, essa pintura aí, isso é um ursinho, né? Essa pintura aí no valor de dois car, vai tricotar, tá? Esse valor é no fixe, no cartão a gente consegue fazer até em dez vezes, mas o valor muda, vai pra três e quinhentos. Então, essa mega promoção é no fixe, dois casinhos nessa pintura, galera. Não fique de fora, a CM e o Buquênio, realizando o sonho, galera. E é isso aí. Fui! Pagadinha da CM, Buquênio. Galerinha, estamos aí com uma promoção de Páscoa aí, nessa fera aqui, galera. Lindo demais, machinho, top, 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 grosso, tá? Quem quiser adquirir esse doguinho até domingo, eu tô botando um valorzinho de dois car, tá? Um valor simbólico mesmo, vou poder estar ajudando vocês. E a pintura é essa aí, galera. Machinho Choco, né? Filho do Hot Hills, com Yasmin, que é uma trilha lá, que tá um sangue pesado. Então, não fique de fora dessa. A CM e o Buquênio, realizando o sonho. Fui! Galera, segundo machinho chocolate aí, ó. Lindo demais, estão botando uma mega promoção, tá? Um doguinho muito top. Quem quiser adquirir aí, galera, essa máquina aí, ó. Machinho. É o dia completo, tá? É o dia completo. Vem que vem a CM e o Buquênio, realizando o sonho. Fui! Fala, galerinha, CM e o Buquênio. Então, mas, galera, tá? Tome as fotos, tá? Unido aí, nessa mega promoção, dois carinhos, tá? Até domingo, tá? E são no kit. Cartão, três e quinhentos, até ainda às vezes, tem o juro. Se quiser adquirir essa fera aí, ó, essa teminha. Lindo do Hot Hills, com a Yasmin. Nossa trilha lá, né? Nosso machinho é o nosso chocolate, que é o do Hot Hot. Então, vem, não fica de fora, não. A CM e o Buquênio, realizando o sonho. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma